SGSPatacore Ogum Ogum, camaleiro da lua Só ele, ele navega no mar Ogum, camaleiro da lua Só ele, ele navega no mar Só ele, ele navega no mar Só ele, ele navega no mar Só ele navega no mar Só ele navega no mar Ele é eu, cabadeiro da lua Só ele navega no mar Outro cabadeiro da lua Só ele navega no mar 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 Ele é eu, cabadeiro da lua Só ele navega no mar Só ele navega no mar Só ele navega no mar Oh, boy